aí galera botei essa rede aí galera e deixei passar a noite né aí agora pela manhã vou despescar galera e como eu tô sozinho vai ser possível fazer a filmagem despesca entendeu então aí eu vou trazer só o resultado para vocês tá bom galera pode perceber que a rede tá aí ó então agora eu vou despescar ela vou entrar aí despescar e trazer aqui o resultado para você tá bom galera fica ligado aí no vídeo aí valeu aí galera eu peguei essa bichinha aqui ó vou mostrar aqui para vocês já entrei lá ó parei aqui para mostrar para você a burotinha aqui ó tamanho da bicha vou soltar ela tá bom galera deixa ela aqui pela pegar o rumo dela deixa ela aqui mesmo e soltar ela bom galera bom 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 E aí galera, outro Se elas vem aqui e depois nós vamos soltar elas E aí Esse aqui é uma cangapara É diferente Aí galera, esse aqui já é diferente Diferente desse ali Cadê a outra? Vem embora? Mas não sei Acho que ela vem embora Olha como ela vem E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui também, porque ela está meio brava, não teve peixe, é isso aí galera, hoje só deu cangapara e jurará, não teve peixe, é isso aí, valeu, até a próxima.